Oi, oi minha gente! Tô voltando com esse novo vídeo. Não ligue esse cabelo, tô desarrumado, essa cara toda desarrumada. Eu me acordei cedo hoje porque hoje eu vou fazer o meu bronze, gente, que já saiu. Não dá pra ver mais nada, ó. Já saiu o meu bronze. E como também, assim, eu não gosto de ir pra praia e ficar na praia pegando o sol em vez de estar curtindo, bebendo, conversando, porque é muito ruim, né? A gente vai na praia, quer pegar uma marca e em vez de ficar com a galera curtindo, fica tentando pegar o bronze. Então, eu prefiro ir pra laje fazer meu bronze, né? Que já tá, né? E eu não gosto do meu bronze muito intenso. Então, como eu tô fazendo já pra janeiro, eu sei que em janeiro ele vai tá bem fraquinho, como eu gosto. Então, eu queria fazer agora porque o meu bronze dura muito, gente. Dura muito mesmo. Já vou pedindo pra você se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Se inscreve aí, dá joinha, vai lá no meu Instagram. Eu, Rosa Ferro, o cabelo aqui tá todo, né? Desengrenado. Vou mostrar pra vocês tudo agora, onde eu faço o meu bronze, tá bom? Bronze de fita. E já marquei lá com a menina, vou chamar o Uber. Gente, é muito importante tu levar o teu próprio protetor pra quando for fazer isso, porque a gente não sabe qual é o grau de proteção que muitas meninas colocam lá, né? Tipo, meninas que fazem bronzeamento. Então, eu gosto muito de levar o meu de 50, tá bom? Porque o sol tá forte. Então, é muito bom você proteger sua pele, tá bom? Então, eu recomendo esse aqui da Nívia. Eu coloquei essa ciganinha, né? Eu não sei se dá pra ver, ó, o bronze que já tá saindo. Coloquei o meu óculos e vou agora pro bronze, gente. Lembrando, produto solar sempre. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Então, menina, eu acho que tô aqui pra fazer o bronze, tá? Já tô na roupa. E vamos ver o resultado, né? E vamos, vamos, vamos. Então, gente, acordei agora, né? Outro dia pra mostrar pra vocês um pouco do resultado do bronze. Não pegou muito bem. Já vou dizendo que eu pego muito mais que esse bronze. Aqui nas costas, não sei se vai dar pra ver. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Desse vlogzinho que foi bem rápido, assim. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá joinha, tá bom? Que é muito importante pra mim dar o joinha. Vai lá no meu Instagram. Eu, Rosa Fena. Super beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.